Olá, olá, Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Estamos aqui empacotando, embalando mais alguns quilos da base do amaciante, que é um dos nossos carro-chefe aí no nosso site, na nossa loja online. Quer dar uma dica importante para você que é aluno que já está fazendo essa base e também já está comercializando ela, viu? É uma base de amaciante fantástica, sensacional, né? E para a gente embalar aqui, você viu na balancinha aqui, eu sempre deixo passar umas 10 gramas, tá? Sempre deixo passar, eu coloco um quilo e 10, ficou um quilo e 11, então é muito importante. Eu quero mostrar para você como que eu faço para pesar aqui, para embalar, para facilitar. Algo importante, quando você vai amarrar aqui, você tira todo o ar de dentro. Para transportar, o risco que corre dela estourar é bem menos, portanto, que o nosso cliente aí que compra no nosso site é praticamente 100% de aprovação. Por quê? Porque nós embalamos bem embalado para poder enviar. Então, você tira totalmente o ar, assim, do saquinho, ó. Amarra desse jeito, dava para cá e eu coloco dentro de mais outro saco, tá? Então, para transportar, ele é bem melhor assim, não fica tão bonito igual esse aqui quando a gente tira para poder tirar foto e tal. Aí, esse aqui quadradinho, assim, ó, né? Mas, para transportar, é melhor ele ficar assim, tá? Mais solto, né? Que ele fica mais flexível, assim, dentro do saquinho, não fica tão apertadinho, igual aqui nesse, que a chanta, se tem que estourar, é bem mais. Então, assim, é bem menos risco para estourar. É a maneira que a gente embala para poder estar transportando. Como que a gente faz para poder embalar? Eu quero estar mostrando para você agora, no passo a passo aqui, nesse vídeo, tá bom? Se você não é inscrito aí no nosso canal da Casa do Sabão, se inscreva agora. É dois vídeos todo dia de segmento de saboaria, artesanal, formulação cosmética, saneante e domic sanitário. Acabou de se inscrever, aparece um sininho. Aí você clica no sininho para você ser avisado toda vez que está chegando um vídeo novo aí no nosso canal, tá? Compartilha este vídeo para que possa alcançar mais pessoas. Comente aí. Se você quer aprender a fazer esta base, né? Ou ir em centenas de produtos de formulação cosmética, saneante e domic sanitário, é com o nosso curso da Casa do Sabão. Está assistindo o Instagram, os links estão todos lá no perfil. Tem também o nosso WhatsApp, para você tirar qualquer dúvida, tá bom? A respeito do nosso curso. Então, como que eu faço para embalar aqui, ó? Eu pego um saquinho, sempre um saquinho maior, né? Esse saquinho que eu uso para embalar aqui, ó. Ele é aquele que ele é 30. 30 por 20. Aliás, é 30 por 35, ó. 30 por 35, esse saquinho. O que eu faço? Eu coloco ele dentro dessa vasilha aqui, ó. Essa tapoé aqui. Essa aqui é aquela que vem com sorvete, né? Ó, eu faço aqui, ó, para facilitar. Estou me colocando a base aqui dentro, ó. Coloco a balancinha. Zero ela. Já está zerada aqui a balança. E agora eu vou colocar a nossa base. Essa maravilha da nossa base pastosa para amaciante aqui dentro, ó. Quando eu pego para embalar, eu já embalo assim 20, 30, até 50 pacotes de 1 quilo, né? Quando a pessoa compra, eu tenho pacote de 5 quilos lá. Quando a pessoa compra pacote de 5 quilos, o que eu faço? Eu pego e coloco dentro do pacote. Eu coloco 5 pacotinhos, né? Se tornando assim, então, 1 quilo. Olha aí, eu sempre, deixa eu passar um pouquinho, ó. Ó, passou 30, 40 gramas. Vou deixar passar 10 gramas aqui. 28 gramas. É melhor sempre deixar passar um pouquinho, ó. Passando 15 gramas. Está ótimo. 15 gramas. Aí eu puxo aqui, ó. Ó. Agora eu tiro todo o ar de dentro do saquinho para evitar que vai estar estourando no transporte, né? Eu rodo assim. Ó. 1 quilo dessa nossa base aqui, ela rende 40 litros de amaciante. Bem concentrado. Agora o que eu faço? Coloco dentro de outro saquinho, reforçando para não ter perigo de estourar, viu? E depois a gente ainda envolve no prático bolha, ó. Para poder estar transportando, ó. Coloco aqui. Faço a mesma coisa, tiro todo o ar de dentro, ó. Tiro todo o ar. Ó. Rode de novo, ó. Ó. E amarro, tá certo? Essa nossa base, nós vendemos ela assim, só a base, né? Só a base, que 1 quilo dela rende 40 litros. E vendemos também o kit. O kit que vai à base, vai mais 100 ml de essência e vai 50 ml do corante. Esse aqui é o nosso kit, ó. Para amaciante. Se você quer adquirir a nossa base, só a base, ou quer adquirir o kit, ou quer adquirir talvez o nosso curso para você mesmo fabricar a sua base, né? Que nós ensinamos o nosso curso base para amaciante, como você está vendo aqui. Ensinamos base para shampoo, base para sabonete líquido, base para detergente. Todos os produtos que nós ensinamos é desde a base, tá? Até o produto final. Quer aprender? Se você está assistindo no YouTube, os links estão aqui embaixo. Está assistindo no Instagram, os links estão tudo lá em cima no perfil. Né? Se essa dica aí te ajudou, deixa aí o seu joinha, tá? É uma maneira que a gente usa para embalar. Então, para transportar, não precisa ficar tão bonito. Mas o importante é que fica assim, bem flexível, tá? Isso aqui vai dentro das caixinhas de papelão. Então, dificilmente isso aqui vai estourar. Dificilmente acontecer. Agora, para fotografar, para tirar foto, tudo para mostrar, a gente... Esse quadradinho aqui, né? Mas ele fica mais perigoso para estourar. Agora, para transportar, não precisa ficar tão bonito. Vai ficar bem massinho assim, para não ter perigo de estourar no transporte. Mas antes de você adquirir o nosso curso, antes de você adquirir, que você venha seguir depoimento de aluno que já está fabricando. Talvez você fale assim, ah, mas será que eu consigo fabricar? Você vai ver que é tão simples, porque o nosso curso é com videoaula passo a passo. Começa 2022 ganhando dinheiro de verdade com esse segmento, tá certo? Eu quero que você venha seguir alunos nossos, do nosso curso, que estão fabricando essa mesma base e já ganhando dinheiro. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E aqui é a minha base, né? Para amaciante, para poder depois eu diluir ela e fazer o amaciante. É a base também que eu aprendi desde a base a fazer os dois outros amaciante. Agradeço muito ao professor Jaime e peço a Deus que a cada dia possa estar abençoando a vida dele, a vida de todos vocês aí que trabalham com esses produtos. E vocês que estão querendo, né, comprar o curso, compram, compram que vocês não vão se arrepender. Aqui é o meu amaciante, a base do meu amaciante, né? A base do amaciante tipo confit, que ainda tem que botar ainda um pouquinho mais de corante, porque quem compra não gosta da cor muito forte, então eu fiz ele bem suave mesmo. Nessa daqui, tá a outra base de amaciante, né? Pronta já para engarrafar, no caso para embasar, né? É a floral. Tem as minhas pastazinhas, né? As pastazinhas de lavar louça. O meu detergente, que ainda eu não consegui botar o rótulo, né? Vou botar o rótulo. O sabão líquido. O sabão líquido. O sabão tipo homo. O sabão líquido. 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 O sabão líquido.